Seja bem-vindo a SELECT VEÍCULOS A gente falaremos desse Onix 1.4 ano 2017 LTZ único dono Um carro com design diferenciado Equipado com freios ABS, airbags e central multimídia Rodas de alumínio, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, retrovisor elétrico, controle do som no volante Um carro completíssimo, além do ar-condicionado e a direção hidráulica Excelente espaço para os ocupantes Um belíssimo painel E um bom espaço de porta-malas SELECT VEÍCULOS Qualidade e confiança você encontra aqui